Olá, tudo bem com você? Eu sou a Tatiana e eu sou a Elisângela. Nós somos do Ateliê Costuristas de Elis. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje tem passo a passo novo aqui, mas antes quero pedir que você curta esse vídeo, compartilhe e também se inscreva no nosso grupo VIP do Facebook. Abaixo na descrição do vídeo tem um link. No passo a passo de hoje, nós vamos te mostrar opções para você cortar o seu molde e agilizar o seu trabalho aí no ateliê. É técnicas que nós utilizamos aqui e fomos aprimorando com o passar do tempo. E agora nós estamos compartilhando com vocês, porque nós queremos que nesse ano de 2022, você possa produzir muito e fazer muito sucesso aí no seu ateliê. Vamos para o passo a passo? Vamos! No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês essas três opções para cortar as letras em feltro, utilizando o molde de papel, molde feito com caixinha de leite e o molde durável de inox. Nós temos o jeito mais comum, que é o alfabeto cortado em papel. No caso, esse aqui é folha A4, você também pode, às vezes, mandar imprimir na folha de papel cartão, para ficar um pouco mais duro. Esse molde foi recortado na caixinha de leite. Então, esse aqui dura mais do que o de papel. E temos também essa opção do alfabeto recortado a laser no aço inox. Essa opção aqui, você vai ter para o resto da vida, porque dura muito o que ela é feita em aço inox. A primeira forma, eu vou mostrar para vocês através desse molde de papel. Você vai olhar o lado avesso do feltro, geralmente é o lado mais macio. Você vai colocar o molde dublado, no caso do A não vai ter diferença, mas se for letras, por exemplo, como a letra E, então, você vai ter que colocar ela dublada. Então, você vai colocar, riscar com uma caneta. Como a gente está riscando do lado avesso, pode ser uma caneta comum. Então, você vai riscar o molde. Dessa forma. Pegar uma tesoura bem amolada e vai cortar. Sempre do lado de dentro do risco, para tirar a marcação. Dessa forma. E no meio, você vai dobrar aqui. E pronto. Está pronta a sua peça. Se algum lugar ficar com alguma sombra da caneta, você volta e tira. Então, essa é a primeira opção. Da outra forma, você pode utilizar o molde feito riscado na caixinha. Você pode colocar também no feltro, do lado avesso. Riscar com a caneta e recortar. Ou também, como ela fica mais firme, se você já quiser ganhar tempo, você pode já vir recortando em volta do molde. Esse aqui já vai agilizar na sua produção. Que você não vai precisar riscar e depois vir com a tesoura. Então, só tomar cuidado para o molde não sair do lugar. Apesar de você ter que se atentar para esses detalhes, ela ainda fica... Essa forma ainda fica mais rápida do que você riscar. Então, está vendo que aqui ficou? Então, eu posso até tirar aqui para ajudar a fazer esse detalhe. Posso ajeitar aqui na mão, dessa forma. E o meio, como a letra A... O meio você vai ter que realmente riscar. Aí, não tem jeito de fazer para te dar o direcionamento correto. Então, você vai dobrar aqui... E tirar. E está prontinho a nossa letra A. E agora, utilizando o molde durável de nozes, você também pode utilizar riscando com a caneta. Você pode utilizar recortando em volta com a tesoura. Mas, tem uma forma mais rápida e também prática de fazer e agilizar a produção. Que é utilizando o ferro de solda. Únicos detalhes que você tem que se atentar aqui. Para cortar com o ferro de solda, você tem que utilizar uma superfície que suporta calor. No meu caso, eu estou usando um tampo de vidro. Então, você vai posicionar o feltro do lado direito. Colocar o molde por cima. E segurar. E tomar cuidado, porque o ferro é muito quente. Então, ele já está aquecido, já tem 10 minutos. Você vai vir aqui. Posicionar o ferro. E vir passando lentamente em volta do molde. E, à medida que você for passando, você vai direcionando, trocando sua mão de lugar. Tomando cuidado para não queimar. E você vem passando devagar. Se você ver que ficou algum lugar sem passar, você volta e passa novamente até cortar. E o centro, da mesma forma. Você corta aqui, você passa o ferro e aqui ele já até derreteu. E depois, é só puxar. Para cortar o feltro com o ferro de solda, o feltro não deve estar tratado. Olha só, o molde sai perfeito. O corte é preciso. Essa opção de utilizar o ferro de solda com os moldes em inox, é uma dica muito boa. Principalmente, agora, no início do ano, você pode fazer uma produção de grande escala em menos tempo. Porque, você não vai precisar riscar o molde e depois recortar com a tesoura. Então, essa opção, ela é ideal para quem quer produzir muitas peças e agilizar no trabalho. Essas foram as três formas utilizadas para cortar as letras do alfabeto. Com o molde comum em papel, com o molde cortado na caixinha de leite, que é um pouco mais durável. E com o alfabeto durável em inox. E para adquirir o nosso kit de moldes em aço inox cortados a laser, do alfabeto e números, mais o ferro de solda, é só entrar no nosso site. O link está logo abaixo na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueça de entrar no grupo VIP do Facebook. O link está logo abaixo na descrição. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.